Música Vinte estes anos como mestre cuca eu nunca vi um grupo de hambúrgueres tão adorável Especialmente... Você! O seu cabelinho de alface, suas bochechas rosadas de molho, até o seu sorriso de mostarda. Posso te chamar de... Tati? Bob Esponja, cadê os seis hambúrgueres? Aí vai, Lula Molusco! Um e dois e três e quatro e... Cinco e seis! Pronto! Tá tudo pedido aí, Lula Molusco! Não tem nenhum hambúrguer atrás de mim, nem nada! Ah, tá certo. Vou apresentar nossa equipe de GGK, Barry, Gobi, Rob Carpa e Línea da equipe de criação. Pessoal, esse é o seu sirigueijo e a caixa amarela. Agora, alguns slogans que nós pensamos. Hambúrguer de siri, como um amigo, mas comestível. Hambúrguer de siri, o alimento preferido dos antissociais. E por fim, hambúrguer de siri, mande para dentro da sua boca. Eu tenho um slogan! Hambúrguer de siri, é tão gostoso que tem gosto gostoso. Você gosta de hambúrguer de siri, não é, Lula Molusco? Sim! Sim, sim, sim! Eu admito, Bob Esponja, eu adoro hambúrguer de siri! Eu sempre soube, Lula Molusco, ninguém resiste ao hambúrguer de siri. Lula Molusco, quantos você já comeu? Lula Molusco! Lula Molusco, você não pode comer todos de uma vez! Lula Molusco! E o que vai acontecer? Será que vou explodir? Não, pior ainda, eles vão direto para suas coxas! Minhas coxas? Não! Tá, beleza, Bob Esponja. Mas não precisava bater em mim, como... Lula Molusco, por que fez esse som es... Calma, rapaz, calma! Nunca achei que diria isso, mas tenho que sair dessa cozinha! Não! Lula Molusco, aquele hambúrguer gigante perdeu o controle! Nós temos que fugir! Aí vem ele! Ele é o nosso herói! Ele é um sonho! Se o impostor quer um hambúrguer de siri, então por Netuno, ele vai ganhar um... Molho Vulcão Agora você vai dançar com o sirigueijo! Venha comigo ou está despedido! Não parece muito certo, mas é uma ótima sensação! Olho de cavalo marinho, montaria do oceano! Espera, eu tenho um pote de clipes de unha no meu escritório! Ups, escorregou e caiu no vaso! Pega de volta e eu seco com minhas meias de ginástica! Puxa, este é o hambúrguer de siri mais diabólico que nós já fizemos! Qual é o problema aqui? O meu hambúrguer infantil veio sem o brinquedo! E você gostaria de pedir o pacote incrementado com o brinquedo, é isso? Mas seu sirigueijo não tem brinquedo no siri cascudo! É mesmo? Então, do que você chama? Isso! É o brinquedo oficial e licenciado! Meu objetivo na vida é ter você como meu brinquedo! Que nojo! Ei, amigo, o que é aquilo? É só um hambúrguer de siri recheado com geleia de água viva! O nome é hambúrguer de siri recheado com geleia de água viva! Posso experimentar? É claro! Oh, incrível! Tenho que contar isso pra alguém! Ei, meus amigos! Ei, meus amigos! Ei, meus amigos! Preciso contar! Comi um sanduíche! Não qualquer sanduíche! Um sanduíche com geleia de água viva! Meu chapa! Prófis de sanduíche! Com geleia de água viva! É o sanduíche mais gostoso do mar! Obrigado! O hambúrguer de siri pra mim e o hambúrguer tamanho júnior pro rapaz! Ei, espera um minuto aí! Eu não quero um hambúrguer júnior! Eu quero um hambúrguer normal, tá legal? O hambúrguer normal é grande demais! Você nunca vai conseguir comer tudo! Não percebe o que está fazendo? Está me tratando como criança! Os olhos do rapaz são maiores que o seu estômago! E tem outra coisa! Eu não sou criança! Sou tão velho que tenho cabelo crescendo nas dobras das minhas manchas de pele! Um hambúrguer júnior! Seu sirigueijo, eu tenho uma ideia! Em nome do dinheiro, o que estava esperando o rapaz? Diga logo! Ah, legal, seu sirigueijo! Prepare-se, nem precisa se sentar, porque você vai ficar em pé quando vir isso! Tcharam! Grande barreira de recifes! O hambúrguer está estragado! Seu sirigueijo não é hambúrguer estragado! É hambúrguer pintado! Pelos hambúrgueres disponíveis e tem cores especiais! E aí? Ah, 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 ah! Ah! Me dá o de sempre! E dessa vez, não esquece o Pik-lips! Não esqueci! Continua sem Pik-lips! Veja! Você errou de novo, Bob Esponja Calça Perdida! Espera um minuto! Vejam! Ele estava escondendo Pik-lips embaixo da língua o tempo inteiro! O momento que vocês estavam esperando! E aí E aí O preparo do hambúrguer de seri! E aí E aí E aí E aí E aí